De acordo com o Decreto Distrital 36.756, 2015, Sistema Eletrônico de Informações, S.A.I., é correto afirmar que havendo divergência entre a padronização definida pela Unidade Central de Gestão do 6GDF e a operacionalização da implantação executada pelo órgão ou entidade, este terá o prazo de 10 dias corridos, a partir da notificação de desconformidade, para fazer a adequação ou apresentar contra-razões. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 7º. Se havendo divergência entre a padronização definida pela Unidade Central de Gestão do 6GDF e a operacionalização da implantação executada pelo órgão ou entidade, este terá o prazo de 15 dias corridos, a partir da notificação de desconformidade, para fazer a adequação ou apresentar contra-razões.